E aí pessoal, beleza? Ó, bora fazer a matadeira? Pessoal, tá aqui todos os ingredientes, vou passar pra vocês aí a melhor massa pra pegar curimba que já vi até hoje Pessoal, essa aqui não tem base não Vocês podem olhar aí nos últimos vídeos que a gente postou aí acho que nos últimos quatro vídeos que a gente postou foi tudo com essa massa e a galera aí, todo mundo pedindo ela Então hoje, tô passando aqui pra mostrar essa matadeira Pessoal, essa aqui, nós vamos usar, ó Um, dois, três, quatro ingredientes Apenas quatro ingredientes Ó, quatro ingredientes que você tem aí na sua casa É baratinho E vou te falar, o resultado é impecável Beleza? Pessoal, vamos lá fazer ela Ó, se vocês quiserem saber do resultado dela Ver se realmente ela é boa mesmo Pega os nossos últimos vídeos aí Acessa o nosso canal Vai lá e assiste os vídeos Olha o tanto de curimba que a gente pegou É muita curimba, pessoal E tudo grande, beleza? Vai lá, se inscreve no canal Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário Faz sua pergunta que você precisar lá Se você quiser tirar alguma dúvida aqui Sobre essa massa Me manda no comentário aí Beleza? Que eu, assim que eu É, começar a ler os Ler cada um aí Eu respondo pra vocês Beleza? Vamos aqui, pessoal Focar nela aqui E olha pra você ver como que é prática Ó Pra começar Nós vamos usar Meio pacote de trigo Meio pacote de trigo Tá? Eu sempre deixo um pouquinho aqui Porque se ficar mole A gente dá um jeitinho Ó A cada meio pacote de trigo Dois pacotes Tá? Dois pacotes de suco de morango Dois pacotes de suco de morango Marca, pessoal Não importa, não Pode ser qualquer marca, tá? Não tem problema, não Ó Ó Aqui é o segredinho, viu, pessoal Ó Um copo De canjiquinha média Tá? Essa canjiquinha que o pessoal Compra no mercado mesmo Média Um copo Esse copo aqui, pessoal Ele deve dar umas 250 Quase 300 ml, tá? Umas 250 ml Ele é maior que um copo americano Um copo de ervilha, né? É esses copos de milho De ervilha Bem lembrado O que o pai falou aí Misturar aqui os ingredientes É coisa muito simples Tá vendo, pessoal? Às vezes a gente gasta Horrores de dinheiro aí Com massa E não precisa de tanto isso Então, assim Uma coisinha basiquinha Que a gente tem em casa aí Dá pra Poder a gente fazer Uma massinha bem bacana Aí, pessoal Misturei aqui, ó Farinha de trigo Meio pacote Dois pacotes De suco de morango E um copo De canjiquinha Beleza? Ó Agora Que é o segredo da coisa, ó Nós vamos dar ponto Olha aqui com o que, olha Banana nanica Bem passada Bem passada A quantidade, pessoal É difícil de falar pra vocês Porque Nós vamos dar ponto com ela Então, assim Vocês vão colocando Até dar ponto Essa aqui A bicha tá Tá no grau, viu? Tá gostadinha, né? Você tá doido, rapaz Vou deixar aqui no cantinho Ó Tá, bicha tá Tá aqui, tá Vamos colocando aí As bananas pequenininhas Hoje Ela não tá grandona, não Então vamos colocando Bananas nesse trem Quanto tempo de fria? O bicha tá melado, hein? Até essa colinha Tentar Você tá doido, rapaz Beleza? Vamos amassar um bocado aqui Olha, pessoal Agora vamos dar um pontinho Nela, ó Essa aqui Eu não vou pôr água, não Tá, pessoal? Não água Só Vou dar ponto Só na Da banana mesmo Cheirão? Cheirinho tá bom Não precisa pôr açúcar Não precisa nem A banana é doce, né? Ó, o pai Perguntou um negócio aqui Que é a dúvida de vários De vários pescadores Ele precisa pôr açúcar Ele precisa pôr açúcar Como nós estamos dando ponto com banana Não precisa não, tá, pessoal? Não precisa porque a banana é muito doce Entendeu? Quando não tem banana Tem pôr açúcar mesmo Tem pôr açúcar porque a curimba Ela gosta de massa doce Isso aqui deu pra te saber, né? É, o pessoal tem uns que tem adulto O dia o cara me perguntou mesmo Coloca açúcar? Eu falei, coloco Mas essa aí não precisa, né? Essa que não precisa não A banana tá Até melada já Aí tá vendo, pessoal? Como é que ela vai dando Liga sozinha Olha que coisa bacana, ó Vai pra você ver, ó Vai dando uma coloração legal Tá vendo? Aí, ó Ó, pessoal Deixa eu falar com vocês, ó Suco de morango Depende de cada marca Tá vendo, ó Essa marca que eu tô usando Dois pacotes Ela não ficou um vermelhinho bonito, não Tá vendo, ó Tem marca que eu uso aqui Por exemplo, o Sukutang, né? Eu coloco dois pacotes Ela fica vermelhona O Flash, mas também O Flash também Coloco dois pacotes Fica vermelhona Essa marca aqui Não deu uma coloração muito boa, não Então Eu vou colocar mais um pacote, tá, pessoal? Pra ver se ela chega mais Porque ela tem que ficar bem vermelhinha Bem vermelhinha Essa marca aqui É a primeira vez que eu uso dela Eu não tinha usado ainda não Aqui tem uma aguinha Da própria banana Ó Olha aqui Que caldo, hein? Ó, da própria banana Isso aqui não é água, não, viu, pessoal? Isso aqui É doce, né? É caldo dela A mistura aqui é doce Já tá madurinha demais, né? Mesmo Pô, mas tá dando uma cor boa Agora ficou bonito, ó É dois pacotes, viu? Agora ficou bonito Ó, olha como é que Olha pra você ver Como é que ela vai grudar na mão, ó Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho grande Porque eu quero mostrar a vocês O passo a passo aqui Não quero dar corte nenhum, não Tá? Quero mostrar pra vocês Isso aqui, ó Até o ponto dela mesmo Pra vocês verem Que não tem Não tem macete nenhum mais, não É só isso aqui mesmo A gente usa A gente pega com ela, né? É, aí, ó Tem negócio de se esconder segredo, não Tem negócio O negócio é ao vivo mesmo, hein? Tem que mostrar pro pessoal ver, ó E tem que ter muito cuidado também Na hora de pôr banana Porque se pôr demais também Ela Você tem que pôr no de acordo, tá vendo? Por isso que eu não falo a quantidade, ó Tem que pôr no de acordo Olha como é que essa aqui já Não passa Já deu um ponto legal É porque essa vai ficar mole também, né? Bom, vamos Pô, bonita Bandeirinho no jeito, hein? Bandeirinho É, você tem que tá num lugarzinho bacana Que você tem que meter a mão nesse trem mesmo, ó Vai dar um pontinho bem legal Sobrar nada na vazinha, não E ficou uma massa barata, hein? Baratinho Sobrar nada na vazinha que luxo olha que luxo agora acabou não garra na mão mais não parou de garrar na mão pessoal já está no ponto olha que liga está vendo ela não fica aquela massa ressecada ela não fica aquela massa ressecada e nem aquela massa molenga também não fica soltinha olha que belezinha esse é o ponto dela pessoal olha que massinha bacana pessoal fiz os cálculos aqui essa massa ficou por 10 reais 10 reais a gente compra esses pacotinhos tem lugar que é 15 tem lugar que é 10, 12 essa aqui ficou por 10 reais dá para você pescar o dia todo deu mais ou menos aqui um a mais de um quilo de massa deve ter dado um quilo e meio de massa mais ou menos dá para pescar o dia inteiro pesca o dia inteiro se for uma pessoa se for duas pessoas é depende se o cara gastar muita massa agora se for para uma pessoa pesca o dia todo com 10 reais olha aí para vocês só vai do cara o tanto de massa que é capô eu uso no tamanho assim pessoal no chuveirinho olha aqui no chuveirinho eu uso pedacinho assim olha aí pedacinho assim já está ótimo está vendo pessoal então é isso aí é a nossa massinha de morango ela é diferenciada das outras massas que a gente já viu o que eu usei nela um copo de canjiquinha média meio pacote ou seja 500 gramas 500 gramas de farinha de trigo tá e 3 pacotes dessa marca aqui foi 3 pacotes pessoal dessa marca aqui se for um tangue por exemplo é 2 pacotes de suco de morango tá e dei ponto com banana nanica tá banana caturra tem lugar que chama banana caturra banana d'água a gente fala banana nanica banana d'água essas bananas maiores bem maduras é a nanicona olha que bacana beleza pessoal então ó se se vocês fazerem aí foi lá pescou deu certo volta no vídeo deixa seu joinha deixa o seu comentário fala o que vocês acharam aí da massa beleza que eu tenho certeza se vocês fazerem essa massa e levar para o rio vocês vão bater corimba demais essa é muito boa olha o cheiro dessa massa impecável pessoal se inscreva no canal deixe seu joinha vai lá assiste os nossos vídeos entra no canal aí assiste os vídeos que nós passamos tem um que? alguns dias atrás aí tem 4 vídeos de pescaria de curimba aí por último agora tudo pescado com essa massa foi federal então beleza pessoal? fiquem todos com Deus bora pescar porque agora eu vou lá experimentar essa bichona e mostrar para vocês daqui a pouco o resultado com elas beleza? forte abraço galera galera Obrigado.